As comidas invadiram meu mundo E tudo está virando comida Então eu tenho que completar desafios Para impedir a pizza do mal A vila está sendo invadida por doces do mal Proteja a vila e libere os villages Ai, eu já estou vendo um village ali Então village, fica tranquilo que eu vou estar salvando você Ai, não, o que é isso? Não, 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 os marshmallows estão me atacando Ai, não, fecha a porta, meu Deus, está todo mundo aqui, né? Oh, aqui tem uma espada picolé Agora vem aqui, marshmallows, vocês vão ser derrotados E o pior é que agora eu só estou com um coração Será que aqui dentro desses barrios Tem alguma comida? Ah, tem algumas bengalas doces Isso daqui já deve servir Agora está na hora de a gente estar resgatando os villages O problema de libertar o village é que eu não tenho uma picareta Mas calma aí que eu tenho que estar pegando o mais rápido possível Essas madeiras antes que alguma comida Chega para estar me atacando Oh, marshmallow, por que você está escondendo aí? Aí, agora sim a gente faz a picareta E vamos libertar aqui o primeiro village Village, você está livre e sai correndo dessa vila aqui Já estou vendo o segundo village Está liberado Alguém pode me explicar por que tem um milkshake gigante me perseguindo? Ah não, milkshake Vem aqui, vem aqui que eu vou derrotar você, rapaz Você está achando o que é aqui? Calma aí que vamos libertar mais um village E pelo que eu estou vendo, só falta só mais dois Que é esse daqui Ah, e aí bichinho, tudo bom? Tudo bom? Nada, rapaz Nossa, ele é muito forte Sai Tá, ele comprou um pedacinho de marshmallow para eu estar comendo E agora sim, o último village liberto Vá até a torre de doce para salvar mais um village perdido Bom, eu acho que ele está falando dessa torre gigante aqui Já vou ficar com o meu picolé na mão e ver se tem alguém aqui em casa Alô, tem alguém aqui? É, pelo visto não, só tem uma picareta de algodão doce Haha, isso daqui é muito fofinho Mas além disso, eu já estou vendo que tem uma passagem secreta aqui embaixo Então bora ver o que tem aqui Ah, eu estou vendo um mar todo rosa Agora eu vou ter que completar desafios para resgatar o village perdido Ah, e aparentemente eu só tenho um parkour que é extremamente fácil de estar fazendo Então eu só passo por aqui, dá dois pulinhos e chegamos até o outro lado Bom, agora esse daqui já tem umas bengalas doces giratórias Que vai ficar bem mais difícil Então pula aqui Calma, espera que está girando Vai Meu Deus, quase cai Ah, velho, olha isso O negócio está girando muito mais rápido Então pula aqui, não tem problema Agora é só calcular certinho Pulamos Ah, velho, mas eu tenho que estar pulando para o outro lado, não é aqui não Vou ter que estar voltando E estar pulando para cá Só passar aqui, ó Tranquilamente Meu Deus, foi quase E agora chegamos até o final Errou não Agora sim eu estou chegando perto do final Só acertar esse último pulo Até o slime E aqui chegamos E aqui nesse baúzinho eu estou percebendo que tem sorvete e também jujubas Ô, sorvete gigante, me explica aí Onde que está aquele village, rapaz? O que é isso? Mano, o sorvete está me dando cabeçada Não, 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 não Uh, calma aí que ele é muito forte Calma aí, se eu usar essas jujubas aqui Ah, o que está acontecendo? Uaaaaaah Nossa, o que é isso? Eu tenho um super poder que ataca a jujuba do céu Então fica tranquilo aí, sorvete, que você vai sofrer as consequências Ih, a bola de sorvete saiu Calma aí que só falta mais uma Vem aqui Vai, 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 vai que a gente consegue Sai pra lá Ah, não, o sorvete derreteu Sai daqui, sorvete Pau, agora só ficou o cone, né? Que é fácil a gente estar derrotando Agora sim conseguimos Ufa, finalmente Ah, por que que tem uma porta toda escura? Minha amiga, não faço a mínima ideia de onde que eu tô indo Tem outra porta Ah, tá aqui o village O saco de pipoca prendeu os bebês na creche E só você pode me ajudar Mas vá rápido Ele tá destruindo tudo É, 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 tudo certo Então, village, eu vou Ah, daqui eu já tô conseguindo ver a creche que tá pegando fogo Ah, não Eu preciso o mais rápido possível estar chegando lá Eu já quero saber onde que tá essa pipoca ambulante Tá colocando fogo em tudo Ah, aqui nesse baúzinho tem armadura salgada Ah, e também tem uma espada salgada Bom, se eu preciso estar me equipando É porque o negócio vai ser complicado É, eu já tô vendo que ninguém tá aqui no parquinho Eles devem estar aqui na parte de cima Cadê todo mundo? Cadê? Ah, eles tão ali Calma aí, gente Eu vou tirar vocês daí Pode ficar tranquilo É que o Hurt vai tirar todo mundo Ah, que isso? Ah, dá um saco de pipoca Ué, que isso? Ele quebrou minha espada Não, isso daqui não faz sentido nenhum Não faz sentido Uhul, ele quebrou minha picareta também, véi É, eu tive que tá resgatando o picolé Picolé, eu tenho certeza que você não vai me abandonar Tá cheio de pipoca Uhul, que isso? Ah, não, não, não Peguei fogo, peguei fogo Deixa eu jogar umas jujumas pra tá atacando você Uhul, agora sim tá tirando dano Nossa, ele tá gigante Que isso? Não, não Ah, é... Explodiu? Bom, agora tá cheio de pipoca estourada Ah, mas eles são facinhos, tá derrotando Gente, agora sim vocês podem tá saindo Inclusive professora, pode ficar tranquilo e levar os bebês pra longe Eu só quero ver quem que vai consertar essa creche depois aqui, né Ué, calma aí, tem um village aqui? Ah, isso daqui é o pizzaiolo É, tá explicado Minha pizzaria foi invadida por brinquedos controlados por comida Me ajude Ué, ele deixou também aqui umas coordenadas Pizzaiolo, fica tranquilo, que horror que eu tô indo E eu tenho que chegar rápido lá, porque senão A pizza do mal vai dominar tudo Pelas coordenadas que o pizzaiolo me passou A gente tá perto E eu já tô vendo alguns sinais de transformação Ué, isso daqui é massa de pizza E isso daqui deve ser algum tipo de recheio Ah, eu não posso tá deixando isso daqui acontecendo pro meu mundo não Ah, se liga só, tô começando a ver Ué, nossa, tem muita coisa pra lá Ué, mas quem que tá me batendo aqui? Ué, que isso? Sai pra lá Ah, alguém pode me explicar o que que é esse negócio aqui no chão? Ai, tá me perseguindo, tá me perseguindo, não sei Cara, uma pimenta, véi Não, sai pra lá Ah, vai explodir Sai pra lá, pimenta Tá, aparentemente os ingredientes de pizza tão querendo me atacar Inclusive nessa árvore aqui tem... Ah, peperoni? E aparentemente eu coloco um peperoni Que me ajuda Amiguinho peperoni, me siga Que a gente tem muita coisa pra derrotar Começando por esses bacon aqui Vai, peperoni Ai, não, não Ah, me pegou Me pegou, me pegou, me pegou Solta, 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 solta Tem mais aqui, véi Sai, sai pra lá, sai pra lá Vai, peperoni, me ajuda, me ajuda Vamos nessa batalha Ah, não, de novo Ah, véi, agora tem dois Que isso? Que bagunça Ah, aparentemente a entrada da pizza E é aqui na frente E eu tenho aqui Ai, não, 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 não Como? Que isso? Ah, não, não acredito O sol e a pimenta Tá tentando me perseguir, véi E aparentemente eles são bem fortes Mais um hurtão Aqui é mais Vai, peperoni, me ajuda aí, véi Isso aí, pode atirar ele Vai, 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 vai É, o peperoni me explodiu Mas o que tem dentro desse barril É nada mais nada menos do que tempero E aparentemente eles vão estar me ajudando Então vem Ah, que realmente é uma pizzaria Será que eu tenho muito pra estar me ajudando, véi? Que eu tô muito fraco Derrote 10 brinquedos Então, peperoni e tempero Vamos estar me ajudando Ah, já tô vendo aqui O primeiro brinquedo é o Steve Vamos lá, gente Me ajuda aqui, véi Aê, boa É, tá Eu tô ficando com medo Porque eu tô vendo que tem uns animatronics aqui Tomara que ninguém tome vida E comece a me atacar Ué, véi, o que é isso aqui? Oxe, tem um tanque de guerra Nossa Como que um tanque de guerra é tão poderoso assim? Não faz nem sentido isso Olha isso, o negócio é rapidão Vai, gente Vai, 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 vai Aê, conseguimos É, quer dizer Tem muito mais brinquedo, né? Então vem aqui, Steve E o tanque de guerra de novo Vem, 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 vem Vem aqui Mano, esse é um dos brinquedos mais chatos de todos Vai lá, gente Vai, vai, vai Que eu confio em vocês Aê Tá, agora realmente eu preciso estar encontrando mais brinquedos Será que tem algum aqui no banheiro? Deixa eu ver Não, não tem ninguém Cara, esse lugar aqui é gigante Gigante igual esse era um gole de brinquedo Gente, é pra atacar esse daqui Pode ir Olha isso, mano Que bizarro Todo mundo batendo nele É, vou ficar aqui comendo um docinho Ficar parado Só esperando ele ser derrotado Será que tá demorando demais? Ó, tem mais um aqui Vamos É, agora sim Meu exército tá sendo montado aos poucos Então eu fiquei durante um bom tempo derrotando os brinquedos Pra finalmente Derrotar todo mundo Vá para o segundo andar Tá, eu tinha visto uma escada Mais ou menos desse local aqui Aí, ó Se liga só Tá aqui, ó O peperoni já tava lá em cima Chega aí, gente Todo mundo não esquece, não Segundo andar Derrotar os ingredientes Ah, que ingrediente que tem, meu Deus Mano, tem batata frita E um hambúrguer gigante Não, não, não Sai pra lá Que isso, velho Nunca pensei que eu ia estar batalhando com batata frita Ah, esse hambúrguer aqui Ele não tá fazendo nada, né Não, eu vou deixar ele aí no canto Gente, vem Vem aqui que tem uma batata frita, velho Nossa, tem um monte Vem, 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 vem Ah, não Agora o hambúrguer acordou Cara, tem batata frita e hambúrguer atrás de mim Ha, ha Que brinca maluca Enquanto eu tô tendo uma das melhores batalhas do mundo Eu quero que você deixe um like aqui nesse vídeo E comente aqui embaixo sua comida preferida Bom, pra quem não sabe Minha comida preferida aqui é hambúrguer Inclusive, tô derrotando ele Só falta o pão E derrotamos E o legal é que eu consegui a batata frita pra estar comendo Eu preciso estar encontrando uma escada pro próximo andar Gente, isso daqui é um cachorro quente Sim, é um cachorro quente E aparentemente ele não tá tirando dano de mim, não Eu só tô meio lerto É, com apenas um tapinha o cachorro que já era Ah, se liga só, encontrei Terceiro andar Passe pelo labirinto, mas cuidado com os alimentos Então, aparentemente, eu vou pro labirinto que tá logo... Ih, meu Deus do céu, já tem alguma coisa aqui Vai, gente, sobe a escada Vamos junto, vamos junto Não esquece, não Vem, vem comigo Me sigam Ó, todo mundo vem comigo pra não se perder Tem chantilly Meu Deus, tá explodindo coisas Tem um chantilly gigante Ataca o chantilly Ah, olha que maluco, véi Ah, não Ele tá com chantilly pra todo lado Não, 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 não Calma, calma, calma Fica aqui no cantinho Ah, não, sai Tá todo mundo bem, né? He, he, então bora continuar Confesso que a chassa ainda tá complicado Ataca, 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 ataca Ah, não, ele vai explodir de novo Sai correndo, sai correndo, sai correndo Não, 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 não Não deixa ele vir aqui, não Ih, o sal Sal, não, sal, não, sal, não Um pouquinho diferente E encontramos Ufa, finalmente eu encontrei aqui o botão Assim, eu não sei vocês Mas isso daqui tá parecendo ser uma fornalha gigante Ó, aqui inclusive aqui tem uma maçã dourada Algumas flechas doces E um arco feito de doce Ó, até tem armadura e totem Tá, véi, alguma coisa vai sair daqui Será que eu tenho que tá descendo Clicando em alguma coisa? Meu amigo, não é possível Apareceu a pizza Então chegou a hora Do Hurtig versus a pizza Ih, a gente já cortou um pedaço Ué, o pedaço tomou vida, véi Meu Deus do céu Ah, o que é isso? A pizza explode Ó, deixa eu estar usando o meu arco Nossa, esse arco aqui é muito bom Hehehe Vamos, 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 vamos Ué, é impressão minha? O tempero tá se revoltando contra mim Ah, até que faz sentido Não, 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 não Tá todo mundo contra mim, véi Eu pensava que vocês eram meus amigos Ah, já chega, pizza Tá na hora de derrotar você Eu vou ficar com um totem aqui na minha mão Porque vai chegar logo que eu não vou sobreviver Ah, eu não consegui mexer Eu não consegui mexer Ah, aparentemente a pizza tá chegando ao fim Então eu só preciso tá pegando mais alguns golpes Meu Deus do céu Calma, 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 calma O melhor, então eu sobrevive Ah, o totem já foi O totem já foi E a pizza também Ah, mas agora tá cheio de inteligente A tréia de mim tá cheio de pedaço de pizza Tá todo mundo Opa, calma aí que eu tô vendo uma placa Ah, deixa eu chegar pra ver o que tem ali Calma, calma, calma Aperte o botão para sair da fornalha Pô, vamos lá, aperta o botão Vai, vai, aperta Meu Deus, eu tô apertando Não tá acontecendo nada, véi Eu não tô saindo Ah, calma aí que tá explodindo Ah, tá explodindo tudo Melhor do que essa fornalha explodindo É esse vídeo que tá aparecendo aí agora Clique e assista